O que você fez no estúdio? Nada. Aham. Ah, tava chovendo. O que você fez no estúdio? Aham. 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 Arroz só pra mim. Arroz bem, né? O que? Arroz é frio. Arroz é frio. Arroz é frio. Não fez nada. Convido comer. Convido então. Nossa, eu fiz três. Três. Três patinho. Vamos lá, meu leitor do que é poste? Vamos ver. Conversar hoje. O que? O que? O que é o leitor do que é poste? O que é o leitor do que é poste? Não, eu já fiz. O que é o leitor do que é poste? Um, o leitor do que é poste? O que é poste? na sua vida. Nossa, fica 3 dias! Eu vou! Um beijo? Chata, que é a doida, três. Um beijo. Aqui, meu beijo. Eu quero comer com ela. O que é que é? Que é só o que é? Que é? Em que eu estou fazendo isso? Eu não sei se eu, não sei se eu. Grigui o sombra, o que é? Eu não sei se eu. 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 20 segundos para a liberação das drogas. 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 21 segundos para a liberação das drogas. 21 segundos para a liberação das drogas. Ah! Ah! Não vai dar um game. Ah! 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 Ah, amém! Capa eu não quer rirado. Ah, a sua dúvida não! Parece que a senhora vai vir este bê! Vai! Mas ainda vair? Aí! Ah! Ah, ah! Vendo mais. O que é isso? O que é isso? Tá, senhora, cadê a gente? Cadê essa parte? Quem ela é? Ei! Ei, ei! Take it! Take it! Take it! Você não faz nada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O trigo foi eliminado. É um osso! O trigo! O trigo foi eliminado. Mulher! Oh, see! O trigo foi eliminado! Principalmente O rato pro Fluxo! Mais enfim também. O que é isso? O que é isso?